Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Outlast, continuando a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais e não me esquece de ativar o sininho pra vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos, fechou galera? Mano, eu tô meio perdido aqui, eu tô tentando lembrar. Ah, lembrei galera, a gente já tinha conseguido fugir e aqui fora tinha um monstro, né mano? A gente entrou aqui, o jogo salvou e eu parei de jogar. Agora eu tô lembrado. E a gente tá procurando, é o Padre. Objetivo, encontre o Padre e Marte dentro da ala feminina. Ah, agora eu tô lembrando galera. Ai meu Deus, eu tô aqui fora ainda mano, achei que eu tinha conseguido entrar. Com miséria, viu véi? Ó, por enquanto eu tô de boa mano, só não quero ficar naquele cagaço de medo. Mas acho que deve ser pra entrar por aqui ó. Vambora, vambora, corre. Corre menino, ai meu Deus do céu rapaziada. Ai, tá trancada essa bagaça mano. Ixi, não vai ser por aqui não rapaziada. Ai miséria. Que isso véi, que barulho é esse? Ai, é pra passar por aqui. Caraca, olha o tanto de sangue mano. O Padre deve estar aqui morto. Meu Deus, olha como que tá a fonte. Mano, pra onde que eu vou agora? Meu Deus do céu rapaziada. Agora eu fiquei mais perdido ainda. Ai miséria. Vambora galera. Pra mim eu já tava até zerando esse jogo, tá ligado? Eita pilha. Boa. Mano, eu tenho que ficar sempre olhando pra ver se a gente consegue ficar pegando essas pilhazinhas. Ai caraca. Mano, tá cheio de sangue véi. Eita nóis. E agora mano, pra onde que eu vou? Eu jurava que era pra ali, mas não é pra ali. Mas pior que não tem luz, ó. Eita poxa. Mano, eu acho que não é pra ir por aqui. Meu Deus do céu. É gota mano. Ai, eu já tô ficando com medo. Mano, antes eu não tava com medo. Galera, eu achei que era pra gente vir por aqui. Mas eu acho que não vai ser por aqui não, mano. Ah, deve ser pra subir aqui, ó. A janela, a janela. Avistei a janela, galera. Ih, mano. Agora o jogo até salvou. Meu Deus, aqui tá tudo quebrado. A gente tem que ir pra ala feminina, né? Pra encontrar o padre. Ai. Ai, Nelly. Beleza, novo objetivo. Use os andares superiores para chegar ao padre. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Esse padre também é loucão, né, rapaziada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos no foco, mano. Vamos no foco que vai dar certo. Ai, miséria. Ah, tá tudo trancado. E eu não vou sair por ali mais. Vai ser por aqui, ó. Aqui, ó. Por aqui mesmo. Que isso, mano? Eu tô rupiando todinho. Vou ter que usar... Tem alguém ali, mano. É o padre. Não é, não? Ai. Que merda é essa, velho? Eu tô achando que aquele cara ali era o padre, mas não é o padre, não, tá? Tô muito enganado. Ai, velho. Aqui tá fechado. Vou passar pra cá. Mano, eu tô num cagaço. Num cagaço. Troca de pilha. Beleza. Fecha essa porta. Nossa, minha mão tá toda sangrando. Mano, consegui entrar aqui. Mas eu acho que aqui não tem nada. Tem mais pilha. Mano, por isso que tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho pra ver se encontra pilha. Não tem pilha. Essas partilhas aqui costumam ter pilha. Aqui não tem. Não tem pilha. Não tem pilha. É, a única saída é aquela porta aqui da frente, ó. Vambora. Que música é essa, desgrama? Tem alguém vindo atrás de mim, mano? Tinha. Que a música parou. Ai, meu Deus. Eu odeio o jogo assim. Tem um símbolo das escadas ali, rapaziada. Tem um símbolo das escadas ali, rapaziada. Não tem. Trancado. Ih, esse cara é o padre? Você é loucão? Como é que você é? Não vou deixar você. Não, não. Cadeira de roda, mano. Cheguei nessa parte que era pra mim ter entrado, né? Tem um elevador aqui, parece. Ah, não, mano. Oxi! É aquela entrada? Não. Eu achei que eu tava onde que era o início do jogo. Mano, mas entrar no porão de novo... Era pra mim subir escadas, não descer escadas. Vai, liga, 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 liga. Eu acho que não é por aqui, não. Ai, meu Deus. Tem uns documentos aqui. Mano, não tem nada aqui, não vai, não. Você é louco, mano? Tem um doidão ali. Vai, sobe. Onde que é as escadas, hein, mano? Eu lembro que eu tinha visto um símbolo de escada. Só que eu acho que eu não peguei o caminho certo. Pra cá, então. Toda hora tem um doido. Aqui eu tava, não tava, não? Aqui eu tava. Mano, eu tô perdidinho aqui no jogo. Ó, é aqui, ó. Tá vendo as escadas? Só que aqui tá trancado. Não vou conseguir passar aqui. Aqui eu tava. Dá uma olhada desse lado. Ai. Cagar na calça agora, hein, mano? Puta que... Nossa. Meda. Ai, vou esconder. Ai, eu quero me esconder. Não vou sair desse armário nunca mais. Mano, vai ter bicho. Porque quando tem armário assim pra gente se esconder, isso já é certeza que vai ter bicho. Nossa, tem muito armário, mano. Muito armário mesmo. Escada ali, ó. Tem escada ali. Ali, mano. Achei a escada, rapaziada. Ah, mas a escada tá quebrada. Mas que escada de bosta. Na hora que eu custo... Eu custo achar... A escada. Quando eu acho... A escada tá quebrada. Aqui foi de onde eu vim, não foi? Por aqui, mano. Tem pilha, pilha, pilha. Boa. Troca, troca de pilha. Mano, porque tá tudo escuro. A única luz que tinha ali, ela quebrou a luz. Pelo visto, a gente foi por ali. Não é por ali. Pode ser por aqui. Tem alguma... Vidro quebrado pra gente pular? Isso pode ter. Eu não prestei atenção. Ah, tem uma porta aqui, ó. Tá fechada. Mano, não é aqui. Nosso objetivo, por enquanto, não é aqui. Tem escada pra baixo? Alguma coisa aqui de baixo? Tem documento. Mano, eu já peguei um monte de documentos desse aqui. E eu não li todos. Eu li só alguns, eu acho que foi no início. Mas eu já peguei muito documento desse. Mano, vamos sair daqui. A única luz que tem é essa. Ah, eu vim daqui aquela hora. E essa porta aqui? Ai meu Deus, tá tudo escuro. Tá trancada. Nem adianta ficar perdendo tempo aqui nessa... Nessa parte. Fecha aqui. Deleta essa parte. Aqui eu já olhei. Beleza. A minha é por aqui, ó. Mano, deixa eu ver o objetivo. Use os andares superiores para chegar ao Padre Martin. Beleza. Aquela hora eu tinha vindo para cá. É aqui que está a escada quebrada. Verdade. Não tem nenhuma escada aqui, mano. Não tem nada aqui, rapaziada. Ilha. Pega. Mano, essa parte aqui do jogo está muito escura. Muito escura mesmo. Vamos ver se a gente consegue entrar em outro local. Aqui foi de onde que eu vim. Então a gente vai vir para cá. Mano, e essa escada aqui? Ah, lembrei. De onde que tem um cara doidão? Vamos ver aqui debaixo da porta. Atrás da porta. Vamos se esconder. Vamos continuar aqui. Está aberto? Nossa, mano. Eu estou perdidinho agora. É por aqui, então. É por aqui, mano. Aqui é escada, Samuel. Cabeça de abóbora. Aqui é escada. Ah, pelo amor de Deus. É de sacanagem. Eu acho que tem como a gente pular ali, viu? Certeza. Boa. Tinha como mesmo. Ai, meu Deus. Mano, mas eu estou chegando já perto do padre. Custei, mas consegui chegar em cima já. Ai, meu Deus. O que está essa luz? Ai, me ilumina, Senhor. Zero e corte. Os pisos superiores para a gente continuar subindo, eu acho. Meu Deus do céu. Que bagunça é essa aqui? Mano, a gente não encontrando aquele bichão já vai ser ótimo. Meu Deus do céu. Ó, tem alguma chave aqui para pegar. A rampa de lavanderia precisa de três fusíveis. Tem uma chave ali. Onde que a gente vai encontrar esses fusíveis? Ah, mano. Se não tiver bicho, está tudo certo, está ligado? Aqui é para a gente se esconder. Eu achei que era para pegar alguma coisa no chão. Aqui é para a gente se esconder. Nossa, mano. Esse jogo é muito assustador. Vai me... Oh, ó. O susto tem. O susto tem. Ali era para dar susto. Meu Deus do céu. Barulho, mano. Nossa senhora. Mano, pode ser. Misericórdia. Mano, não tinha um negócio para a gente se esconder aqui nessa bagaça? Tem um cara já atrás de mim ali, velho. Merda. Ele aqui, ó. Eu não sei se o cara era doido também. Troca aí, troca aí. Feche aí, feche aí. Merda, mano. Eu estou com um cagaço aqui. Ainda vi uns caras doidão correndo atrás de mim. Eu vou para cá agora. Quero nem saber. Ah, mano. Se esse cara vier para cima de mim, a chinela vai cantar nesse cara. Que merda. Deixa eu ir em paz. Ai, meu Deus. Que isso? Ai, tem um querendo me bater aqui já, mano. Liga a lanterna aí e sai correndo. Fecha, fecha, fecha. Ei. Ah, mano. Eu fechei a porta sem querer, velho. Vai, deixa eu passar. Se você não deixar eu passar... Merda. Bora, galera. A gente vai lá para onde que ele estava, tá ligado? Ele saiu por ali, ó. Vai, 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 vai. Fecha, 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 fecha. Tá? Meu Deus do céu. Não tem saída aqui, mano. Tem aqui, ó. Não sei se dá para me esconder aqui, mas acho que não dá para me esconder aqui, não. Será que dá para me esconder aqui? Cadê a porta, mano? O que é que é isso, mano? O que é que é isso? O que é que é isso aqui? Fusível? Ó. Encontrei um. A gente precisa de três. Ah, eu acho que deve ter fusível lá na outra sala, viu? Com certeza deve ter fusível lá. Tem alguma coisa aqui? Passagem secreta? Não tem nada secreto aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessa mesa. Dá para a gente se esconder debaixo da mesa, tá? Vamos embora, galera. A gente vai ter que bater de frente com o cara que está aqui, o doidão que está aqui. O que é isso? Pilha. Boa. Quatro pilhas agora. Ai, filha da mãe, velho. Ai, tomei. Vai ter que se esconder. É só entrar aqui, ó. Fecha a porta. Esconte aqui debaixo. Meu Deus do céu. É muito cagaço esse jogo. Eu acho que ele não vai me ver aqui, não, né? Não é possível. Escorregadinho, muito escorregadinho. Será que ele está aqui ainda? Eu acho que não, né? Nossa, mano, o cara derrubou a porta. Isso é um bundão mesmo, hein, mano? Agora não tem como nem me esconder mais. É, ó. Eu estou no procedimento que a gente vai ter que entrar lá naquela sala. Mano, vai ter que correr. É só ficar correndo do cara. E senão eu vou ficar com medo do vídeo todo. Ai, daqui eu vi o doidão ali. Aqui está trancado, né? Beleza. Tá, mano. Vamos ver se a gente achou outro fusível aqui. Vamos ser rápido. Vamos ser rápido. Acho que o fusível não está aqui, não. Aqui, 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 aqui. Outro fusível. Mano, eu peguei o fusível. Você vai ficar correndo atrás de mim agora? Vacilando o caralho. Bora. Ai! Misericórdia! Tá louca? Tá louca, porra? Misericórdia, mano. Volta, volta tudo. Vem aqui, ó. Esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui. Beleza. Espera para eu ir abaixar. Nossa, mano. Eu dei de cara com o humano lá. O cara me deu uma chapelada na cara. Oh, o joguinho é cabuloso, viu? A Maria. Meu Deus do céu. Oh, Outlast, viu, galera? Oh, Outlast, mano. Que é Outlast mesmo. Nossa, eu fico num cagaço com esse jogo aqui, que vocês não têm ideia. Não sei se o cara está aqui agora, ó. Eu já encontrei dois fusível, não foi? Deixa eu dar uma olhada. Hum, não era para me sair, não. Está aí sem querer. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Use os andares superiores para chegar ao Padre Martin. Inventário fusível para rampa de lavandeirinha. Precisa de dois, mas eu acho que precisava de três, não? Eu acho que precisa de mais um ainda. Fecha, fecha aqui. Beleza. Mano, tem um negócio aqui que é para pular, ó. Mas acho que eu que vim de lá. Não sei se eu consigo colocar aqui um fusível. Dois, falta mais um, está vendo? Para a gente pegar a chave. Oh, meu Deus do céu, falta mais um. Onde que está o outro? Eu vim de lá, ó. Então eu acho que os fusíveis estão para cá. Ixi, tem duas saídas. Essa saída aqui. Pula aí, pula aí, pula aí. Beleza? Misericórdia, galera. Misericórdia. Aqui não dá para a gente pular, não. Mano, troca de pilha. Beleza, pilha trocada. Aqui dá para a gente passar. Não dá. O barulho é esse? Misericórdia. Misericórdia. Vamos embora daqui. Meu Deus do céu, o que é isso? Ah, deve estar o fusível. Ah, já vi o fusível. Eu já vi o fusível. Oi. Vou só pegar isso aqui, tá? Vamos embora. Misericórdia, mano. Ai! Ah, mano. Parai com isso, velho. Me seguindo aqui. Que merda. Tá maluco? Esponde, 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 esponde. Vai, 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 vai. Entra, 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 entra. Ah, mas ele me viu. Ai, é como... Ua, você corre demais, irmão. Tá maluco? Tá louca? Meu Deus do céu, rapaziada. Como é que eu vou embora daqui, mano? Não quero ir muito longe da lavanderia, não, mano. Eu estava pertinho já, tá ligado? O ralceiro, velho. Que cara vagabundo aquele ali. Olha o barulho dele vindo atrás de mim. Ai, dá pra esconder aqui. Não, não dá pra sair, não. Menina, é pra se esconder aqui de baixo, velho. Velho, ele correu muito rápido atrás de mim agora. Mano, é só a gente ir lá, pegar a chave. Só que tá cheio de loucão aqui, né, velho? Os loucos, tá tudo aqui, ó. Peguei aí, hein. Ai, agora aperta aqui. Ai, meu Deus, vai cair o corpo. Vou pegar a chave, velho. Que merda! Eu não peguei a chave, não. Que bosta foi essa que eu fiz? Eu fiquei com medo do cara aparecer. Aperta aqui. Nossa, galera. Agora eu... Nossa, eu viajei, mano. Era pra ter pegado a chave, não? Eu não tô louco? Eu não tô louco? Será que eu tô louco? Gente, eu não entendi, foi nada. Eu vou entrar aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Esconde aqui debaixo da cama, hein. Eu acho que ele não me viu mais, não. Que loucura que é essa que eu tô arrumando, mano. Eu tinha que ter pegado a chave. Eu não peguei a chave. Nossa senhora. Ó, parece que ele saiu. Use os andares superiores pra chegar o Padre Martin. Nossa, rapaziada. Eu vacilei demais. Mano, eu vacilei muito. É pra se esconder. Cadê ele de roda? Acho que não tem nem mais pilha aqui, mas... Não tem mais pilha. Eu vou meter o pé, então. Vou trocar de pilha aqui. Bora. Ah, mano. Eu não tenho medo desse cara aqui ficar batendo, não. Tá ligado? É que tá de boa. É só a gente correr. Não dá pra gente passar mais, não. Ah, eu acho que o corpo daquele cara desceu ou subiu? Eu acho que desceu. Tá fechado, né? Tá fechado. Mano, eu vou ter que ir lá pro outro lado, então. Vou pra cá. E por aqui? Dá pra gente ir? Ah, poxa. Tudo quebrado. Aqui tá aberto? Ah, a chave, mano. A chave que tava no negócio. Aqui que eu vim. Nossa, galera. Pra onde que foi aquela chave? Nossa, mano. Acho que eu vou ter que descer lá embaixo, viu? Ai. Meu Deus. Eu esqueci de pular, mano. Nossa, podia voltar pra eu tentar pegar aquela chave de novo. Velho, eu vacilei muito. Porque eu só tinha que pegar a chave e não peguei a chave. Ou talvez não era pra gente pegar a chave, né? Onde será que foi parar aquela chave, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atividade agora, hein? Beleza. É aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Essa porta precisa de uma chave. Com certeza era aquela chave lá que tava com o corpo. Dá pra gente abrir. Beleza. Mas acho que a gente vai ter que descer pra pegar a chave, entendeu? Pra mim, a chave... A chave desceu, rapaziada. Que medo, velho. Pra mim, a chave tá aqui, ó. Eu acho, né? Que a chave tá aqui embaixo. Tá vendo? Aqui não tem aquele elevadorzinho, não? Mano, sério que aqui embaixo não tem nada pra gente pegar? Nossa, eu jurava que o elevadorzinho dava pra cá. Pior que não. Onde será que aquele corpo foi, irmão? Que isso, velho? Será que o corpo do cara veio pra cá? Olha o corpo do cara aqui, rapaziada. Pega a chave, pelo amor de Deus. Eu queria fechar isso aqui. Mas eu consegui pegar a chave agora, rapaziada. Agora eu já sei pra onde que a gente vai. Mano, que jogo, hein? Ah, vai tomar no teu cu. Misericórdia. Aí tá na Disney, velho. Ai, consegui. Pular. Ui, fugi dele. Mano do céu. É pra cagar na calça demais esse jogo. Pega pra cá, ó. A gente já sabe o que tem que fazer, entendeu? Fecha, fecha, fecha. E o jogo já foi salvo. Tem que ver aqui essas escadas. Essas escadas estão inteiras. Meu Deus do céu, mano. A gente vai ter que... Ai, que merda. Eu não consegui pular, velho. Nossa, eu não consegui pular. Deixar até aberto ali. Acho que tem que pegar em bala, né? Impulso. Mas eu não tô conseguindo pegar impulso. O problema é esse. Acho que eu vou ter que já ir correndo. A gente já sobe correndo e pula. Vai, vai, vai. Continua. É, tem que pegar impulso mesmo. Ai, mano. Eu já fiz quantas tentativas pra mim pular ali. Aí, consegui. Novo objetivo. Siga o sangue. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Consegui pegar todas as pilhas. Ai, rapaziada. Mano, eu acho que eu vou dar um pause por aqui. Próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui no Outlast. Já tem outro objetivo pra fazer, que é pra seguir o sangue agora. Olha onde que tá o caminho do sangue aqui. Meu Deus, galera. Mano, Outlast tá demais. É um jogo que dá medo, né? Dá aquele medinho. Mas eu acho que eu vou conseguindo jogar. Fechou? Então, mano, ó. Vou deixar pra gente continuar no próximo vídeo. Fechou? Então é isso, rapaziada. Ó, e pra quem assistiu o vídeo até aqui, mano. Vamos montar uma palavra. Pra quem assistiu o vídeo até o final. Pode ser chave. Que a gente ficou procurando a chave nesse finalzinho aqui. Então, pra quem assistiu o vídeo até aqui, já comenta chave. Fechou? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! E aí E aí E aí